Olá, eu sou o Felipe FM, site Atacê Repórter, hoje aqui na grata satisfação de estar recebendo aí o vereador Tinho aí de Maracujip, visitando aqui a rádio São Felipe FM, seu amigo Pacheco 10, e agora batendo um papo também aí no site Atacê Repórter, levando aí um pouquinho as suas ações, e fala um pouquinho sobre os festejos de unida e essa visita também à rádio. Bom dia, Atino. Bom dia, meu amigo. É verdade, eu vim aqui visitar a rádio aqui com o Pacheco 10, que é meu amigo, né? Passei o São João aqui em São Felipe, e na nossa região esse ano não teve o São João, devido à crise que estamos passando, e estamos focados mais em desenvolvimento para o nosso município, né? Temos diversas obras em andamento e estamos lutando para finalizar, e também tem as zonas rurais que estão precisando de um apoio, né? Da gente, a gente como vereador fomos eleitos por toda a população, por uma boa parte, então temos que respeitar esse povo e buscar sempre o desenvolvimento para trazer a melhora para toda a nossa população, né? Então, vim passar o São João aqui, hoje estou aqui passando o São Pedro também novamente, hoje à tarde vou estar na Piedade, tem um forrozinho lá na igreja, na quadra, vamos estar participando, e tudo que for bom para a nossa região, estamos aqui em busca, e vou sempre estar buscando parceria aqui em São Felipe, tem o Salina da Margarida, tem o Ailha, tem o Conceição do Almeida, que temos parceiro, tem o São Félix também, e vamos estar sempre, tem o Dom Macedo Costa, nosso amigo Edmundo, que é um irmão, um camarada, que sempre procura nos ajudar, ajudar e trazer benefícios para a nossa população, é na parte de tirar uma carteira de motorista, a parte de fazer uma cirurgia, esses trabalhos sociais que a gente tem que lutar e trazer para a nossa população, não é isso aí? É, há quanto tempo já está na vereança, e realmente que fatores que motivaram a entrar na política, Tiago? É, na realidade, eu sempre amei a política, sempre sonhei em ver a realidade, que o povo tanto clamava, e as coisas não aconteciam, eu sempre apoiei amigos, fui eleito, e o povo votava, me cobrava, e eu ficava sem resposta, porque eu procurava o cabra eleito, e ele não tinha resposta para me dar, eu não encontrava ele, e as coisas ficavam difíceis, aí eu disse, eu não vou apoiar mais ninguém, Ah, o povo tinha você ter muito amigo, você é muito gostado, sai a candidato que você ganha as eleições, eu falava, rapaz, é loucura, não quero isso para mim, não, eu quero lutar para o povo, mas não ser candidato, mas hoje, aí depois eu fui vendo, fui vendo, fui analisando, que não valia a pena eu apoiar ninguém, aí eu preferi, aí eu peguei e saí candidato, fui eleito com 750 votos, tive o voto, fui o primeiro da chapa, ainda puxei mais um candidato, na nossa chapa foi feito dois, né, e vamos aí, vou lutar, que as coisas continuem favorecendo a toda a população, não conseguimos tudo que a gente vem imaginando, achando que deveria ser feito, porque não depende só de um, depende de um grupo, e as coisas não é fácil, as coisas é difícil, antes eu achava que era bem fácil, a gente só não fazia se não quisesse, mas hoje eu estou lá, eu vejo que não é do jeito que a gente pensa, mas força, vontade, não falta dentro de mim, eu estou sempre lutando, está difícil aqui, eu escorrego para o outro lado, vou procurar parceria, procuro deputados, fiz uma campanha de deputado agora, esse último ano agora que teve, toda focada na nossa população, não fiz foco nenhum a mim, eu acredito em Deus, que eu tenho um deputado hoje, que nos respeita, é um cabra digno, é o Alain Sanche, é um cara excepcional, é um cara show, show de bola, se ligar para ele, ele nos atende, se a gente marcar uma consulta, ele atende, se ele estiver atendendo em qualquer localidade, eu posso levar 3, 4, 5, 10 pessoas, ele é autopedista, só me procurar, que a gente vai estar sempre presente, e aquele deputado está mostrando para que que veio, o papel que eu venho fazendo no município, ele vem fazendo no estado da Bahia, não é só Maragujip, ele trabalha na Bahia inteira, e isso eu estou alegre e satisfeito em ter apoiado um homem, não foi um moleque, e eu acredito que Deus tem plano na vida daquele homem, e na vida de toda a população que é atendida por ele, porque ele é um profissional de mão cheia, São Felipe aqui apoiou ele, sabe disso, né, é um homem de primeira, então só tenho que clamar ao Senhor, que as coisas boas continuem ao nosso redor. Você se sentou aí nessa questão de estar buscando sempre os atalhos em benefícios da população, realmente está buscando atender aí as reivindicações que a comunidade está desse processo aí, está tudo bem essa questão da sua ida para a base da prefeita, vereador? É verdade, eu fiquei, teve uns, é, sempre tem, né, chega próximo final de ano, tem uma redução de quadro, e através dessa redução, a prefeitura, dois anos atrás, envolveu algumas pessoas minhas, que eu tinha pedido a vaga, aí a partir desse momento aí, eu conversei com ela, que eu não queria que meu povo ficasse de fora, eu não queria que ninguém ficasse, mas o meu tinha que estar em primeiro lugar, não sair, né, porque eu fui um cara que ajudei muito, esse povo foi escampanha, nos ajudou bastante, e aí teve o corte, eu conversei com ela, e depois acabei me aborrecendo, e acabei ficando contra a gestão, mas me arrependi muito por ter ficado contra, porque o meu trabalho, que eu tinha apoio da pregestão, eu parei, parou de ter, não vim ter mais apoio, e eu fiquei fazendo, destripa a coração, gastando tudo que tinha, e não conseguia ajudar o povo, entendeu? E a minha zona rural, aqui, Rio das Pedras, onde eu nasci, a região que eu amo tanto, aquele povo, tem-se no povo sofrido, amigo, vem sofrendo, vem abraçando, e vem cobrando, e vem exigindo o direito dele, que é só o variante, e a estrada lá é muito difícil, o acesso, quando chove, ninguém sai, aluno não vai para a escola, os feirantes não vão à feira, e aí eu peguei, fechei de novo a parceria com ela, não em troca de nada, mas sim de atendimento, que eu pedi para o meu povo, eu quero ser atendido, porque se não for atendido, não adiantou ser vereador, né? Então, estou do lado da gestão, estou satisfeito, eu entrei, no dia seguinte, as máquinas já foram para lá me atender, através da chuva errada que vem dando agora, foi suspensa as máquinas, não está fazendo, não só lá, como em outra localidade também não está fazendo, mas estamos no aguardo, assim que o tempo esquentar um pouquinho, as máquinas vão retornar o trabalho, e vamos finalizar, Rio das Pedras, Rio Grande, Camarão, Rio das Traíras, que é o meu sonho, ver aquela comunidade sorrir, por seus acessos livres, para ir e vir aonde quer, no momento, em qualquer horário que queira sair, à noite, ao dia, e é isso que é meu sonho, é ver minha comunidade sorrindo e dizer assim, aquele vereador eu votei e sou grata pelo voto que é ele, dez vezes que ele sair eu vou votar, mas se eu não puder fazer, eu fico triste, porque o meu sonho é fazer, se eu não fizer vai ser difícil, né? Sua expectativa é 2020, ano que vem já é, novamente, nós estamos aí na disputa do novo projeto eleitoral. É, o 2020, eu tenho um assunto, eu deixo tudo na mão de Deus, né? Porque eu sonhava muito, eu sonho muito alto, eu penso em fazer o melhor para a nossa população, mas vamos pedir força a Deus e deixar tudo na mão dele, quem sabe que a gente consiga avançar algum sinal melhor, com acesso da prefeitura, não quero ser, avançar um acesso próprio contra os parceiros, vou estar sempre ao lado dos parceiros, buscando dias melhores para a nossa população, em parceria, porque eu acredito que se a gente quiser avançar o sinal sozinho, a gente pode tomar uma rasteira, pode não conseguir avançar, dependemos de amigo, de irmão, parceiro comunidade e parceiro representante do município. Se a gente não tiver esse grupo, a gente não vai ir a local nenhum, né? Então vamos deixar na mão de Deus e na hora certa tudo vai acontecer. Se Deus tem bênção para a nossa comunidade e tem bênção para mim, essa bênção vai chegar. Muito bem, agradecer aqui a participação de Tinho aqui no dia de hoje com a gente. Deixa o microfone da rádio sempre, o site também vai estar a ser repórter, sempre à disposição de vocês aí, né? Vai estar levando aí os esclarecimentos, as informações também da população, realmente aí boa parte do município de Managua, que nos acompanha através da São Felipe FM e também, né? O mundo todo aí nos acompanha através da internet, o site do Atacê Repórter. Fique à vontade, João. Valeu, meu irmão. Eu vou estar sempre aqui e agradeço o carinho de vocês e vou estar fechando a parceria com vocês para a gente estar podendo divulgar o nosso trabalho e trazer sempre o melhor para a nossa nação e ficar sempre a favor do povo e deixar aberto aí para a comunidade nos cobrar, nos exigir que é o direito deles, né? Votou, apostou e quer ver a realidade ser realizada, né? Então, estamos aí, agradeço pelo carinho de todos e toda a comunidade maragojipana, especialmente São Roque, Rio das Pedras, Enseadinha, Porto da Pedra, que é aquela localidade, eu tenho muitos amigos ali, o pessoal gosta muito de mim, me sinto abraçado, me sinto honrado em ter tido o voto daquela comunidade. Eu acredito que não tem uma semana que eu não vá lá visitar, toda semana, uma, duas, três vezes, eu sempre estou lá visitando esse povo, fazendo o favor, eles me pedem, eu atendo eles com o maior carinho do mundo. Então, toda a comunidade maragojipana se sinta abraçada pelo seu amigo, o vereador Tinho de São Roque, em busca de dias melhores para a nossa nação e pode ter certeza que vou lutar incansavelmente um dia após o outro. Muito bem, esse foi o bate-papo hoje com o vereador aí, Tinho de São Roque, município de Maragojipa aqui, visitando os estúdios São Felipe FM e trazendo um pouquinho aí das suas ações para o público que nos acompanha. Um abraço a todos, continue aí, né, inscrevendo no nosso canal no YouTube, compartilhe também esse material nas redes sociais, né, você faz parte aí do nosso sistema de comunicação, nos ajudando aí a fazer com que nossos conteúdos chegam aí o mais distante possível. Um abraço a todos vocês.